Eu sei muito bem qual vai ser a sentada A sentada vai ser que os caras vai sentar O marido é... Cara! Você é esse mirimbelo balançando que nem usar, você usa! Aí eu quero ver minha cumaga filha do grancos Você sem dente que esses caras é tudo doido Olha! Olha! Mano Mano Você não está vendo Mano Bata aí Bata 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 Esse cara é um queijudo, é um vagabundo, um fio do canto detravado, meu irmão. Você quer que passe na cabeça desse doido não, meu irmão. O cara disse, olha, doido o cara não pode ser... Eu quero dar saudade, presa do meu coração. Esse cara é uma mandada minha, tua bicho. Nunca fez... É só ele que acerta no look. Eu vou contratar uma pessoa de trabalho. Não, vai você ter para sair a putra de vó, né, Jô? Realmente, agora eu pensei. Menino, eu estou aqui no quarto, você sabe que é vizinho. Quando vocês estiverem prontos, me avise aqui, viu? Eu estou pronto já. Pronto para ir para onde? Para ir para a vó, né, Jô? Para a vó, né, Jô? Para a vó, né, Jô? Sério? O que é que tem mais a vó, pão?